Olá pessoal, vamos agora treinar uma música que é muito boa para leitura. Duas mãos, posição de Fá, mão esquerda, mão direita, posição de Dó. Você pode também usar um som de guitarra ou um som de cordas para treinar, para você poder ouvir a diferença dessas notas que duram quatro tempos da mão esquerda. Tá bom? Quer ver? Dá uma olhada. Música Música Música